Olá, muito boa noite a você internauta que nesse momento acompanha a página do blog Agrest Notícia aqui no Facebook. Eu me encontro ao vivo para apresentar mais uma vez o programa 30 minutos de prosa, dessa vez diretamente da casa do sargento e candidato a vereador de Santa Cruz do Capibaribe, o Júnior Darrocan, ele que está afiliado ao PSDB. Do meu lado, o Júnior daqui a sobre a política de Santa Cruz do Capibaribe e também sobre a eleição de 2020, a eleição do próximo dia 15 de novembro. Peço que você compartilhe a nossa transmissão para que seus amigos internautas do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estaremos iniciando a partir de agora. Bem como siga a nossa página, se junte aos quase 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual de Santa Cruz do Capibaribe. Júnior, muito obrigado por nos receber aqui em sua residência. Desde já quero lhe dar uma boa noite e se sinta também à vontade aqui através do nosso programa 30 minutos de prosa. Boa noite. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço você abrir esse espaço para que eu possa me expressar ao povo de Santa Cruz. Uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E você sabe que a gente abriu esse espaço, você conseguiu abrir esse espaço para vários vereadores e eu estou sendo um dos agraciados e eu quero agradecer muito a você. Realmente, esse programa inicialmente a gente tinha o propósito de realizar apenas duas edições por semana, terças e quintas-feiras. No entanto, devido à quantidade de candidatos interessados em participar, a gente resolveu estender mais um pouco. Fizemos na quarta-feira, também já estendemos, já temos agenda para amanhã e daqui a pouco a gente anuncia o entrevistado e quero que você também participe interagindo conosco através dessa transmissão. E o programa de hoje é bastante especial. Temos aqui um convidado especial que fez história em Santa Cruz de Ocapibaribe. Meu amigo pessoal, tenho um enorme prazer de receber também aqui no nosso programa o nosso tenente Ernesto. Muito boa noite, tenente. Quero desde já deixar o senhor também à vontade aqui através da nossa página. Boa noite. Boa noite. A satisfação é toda minha, né? Agradeço a você pelas palavras. E sabendo dessa entrevista, desse bate-papo que teria hoje, uma pessoa que é amigo, amigo e irmão, que é o Júnior, o Sargento Júnior da Rocam, eu mesmo me convidei a vir aqui porque não poderia deixar passar em branco e dizer algumas palavras dessa pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu aqui dei ênfase à presença do tenente Ernesto, que na época que serviu aqui ao 24º Batalhão, na minha época que eu estava iniciando na imprensa, ainda era sargento e acompanhei de perto tanto o trabalho do sargento Júnior, que na época era cabo, como também do tenente Ernesto, que na época era sargento e sou testemunha do trabalho que vocês fizeram aqui em prol da segurança pública de Santa Cruz do Capibaribe. Eu me sinto muito feliz em estar do lado de vocês dois, principalmente da pessoa do tenente Ernesto, que tive como um pai no início da minha carreira na imprensa. Então, fico muito agradecido de ter vocês dois dois aqui. Tem também uma pessoa que queria que estivesse aqui, que faz parte dessa história do meu início na imprensa também, que era o soldado Orlandi, também amigo, muito irmão do tenente Ernesto, mas infelizmente Deus o levou, mas que tenha certeza que onde ele estiver está torcendo por vocês. Com certeza. Inicialmente, Júnior, eu queria, para as pessoas que ainda não lhe conhecem ainda, eu sei que muitas pessoas de Santa Cruz e da região sabem do seu histórico profissional, sabem a pessoa de Júnior da Rocam, mas eu queria que as pessoas que ainda não lhe conhecem, principalmente hoje a gente está falando para diversas cidades aqui da região. Eu queria que você falasse, aí fizesse uma breve apresentação de quem é Júnior da Rocam. Mais uma vez, boa noite aos espectadores, os que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sargento Júnior, eu sou policial militar de Pernambuco, eu ingressei na Polícia Militar em 1986. Eu tenho 30 anos de instituição, né? Desses 30 anos, 17 anos só ininterruptos na Rocam. Eu cheguei aqui em Santa Cruz, fui a primeira equipe da Rocam a chegar aqui em Santa Cruz em 2002, quando a cidade estava um caos. Estavam ocorrendo vários assaltos, principalmente a ônibus, você é testemunha disso, meu amigo Sidney. Então, chegamos aqui em um quarteto de Rocam e uma equipe 12 homens do choque. E nós conseguimos mudar a história de Santa Cruz nesse período. A gente conseguiu diminuir o índice de criminalidade. em 2008, eu passei a fazer parte efetivamente da terceira CIPM. Eu ingressei na Rocam aqui da terceira CIPM e eu fiquei lá até 2016, quando eu fui chamado pela gestão atual para ser secretário adjunto da Secretaria de Defesa Social do município, tomando conta da guarda municipal. Uma guarda que hoje é brilhante. A guarda que hoje é clamada pela população de Santa Cruz. Uma guarda que hoje conseguiu o seu lugar por mérito deles, né? E é isso aí. Eu sou cristão desde 2010, me converti em 2010, certo? Minha família é cristã, certo? Minha esposa é cristã, minha filha também é cristã. Então, essa é a minha história aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Júnior, carreira profissional aprovada na sociedade de Santa Cruz de Capibaribe. As pessoas conhecem o seu trabalho, como também conhecem a história do Tenente Ernesto. Eu queria que o senhor, Tenente, falasse sobre a importância que teve o Júnior da Rocam aqui para a segurança de Santa Cruz. Eu digo isso porque Júnior falar de Júnior é muito fácil. Eu queria que o senhor fizesse aí essa avaliação. Veja bem. Feliz será essa cidade que terá Júnior, a Júnior da Rocam como vereador, que deve ter uma avaliação nessa Câmara do Vereador. E o Júnior da Rocam, onde eu registrei o povo por aqui, ele chegou em 2002 e eu cheguei efetivamente em 2004. Então, fizemos aquela parceria, eu trabalhava o serviço de inteligência e tudo aquilo que, pelos seres que foram bons, a sociedade gostava do nosso trabalho, porque a gente dava resposta. E eu fazia o levantamento e dizia, Júnior da Rocam, primeiro cabo da época, com uma equipe muito boa, chegava lá, disparatava as danos, a droga, a arma, a assaltante. Então, foi feito um bom trabalho com o Júnior da Rocam. Eu tenho certeza absoluta, por isso que eu vim aqui para que todos os senhores e senhoras tenham conhecimento disso. E o Júnior da Rocam, entrando nessa Câmara do Vereador, vai ser o usuário da sociedade naquele biru. Júnior, eu me lembro que na época de delegacia, muitas vezes eu via vocês em horário de folga, exercendo o trabalho de policial. Eu me lembro ainda uma operação que durou em torno de 30 horas, que inclusive foram 15 mortos recuperados. Vocês já estavam no final do expediente, do plantão, e aí vocês defragaram essa operação, foram recuperar mortos roubadas, inclusive na Paraíba, João Pessoa, eu lembro disso. Essa vontade de servir a população, Júnior, de onde é que vem, na verdade? Vem de eu já ter nascido com a vocação de ser policial. Eu, mesmo quando não era policial, eu gostava de sempre estar na rua, sempre estar conversando, sempre estar auxiliando, sempre estar ajudando. E quando eu comecei a dizer à minha mãe que iria ser policial, ela disse, mas rapaz, tu acha que tu tem vocação? Eu digo, tenho, tenho, eu quero ser policial. Eu tinha acabado de sair do Exército, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, onde eu passei dois anos lá. Eu servi o Exército dois anos no 4º Batalhão de Polícia do Exército, quando era lá em Recife, lá em Olinda, e eu me senti com o sangue de policial. Então, eu, desde quando eu entrei como policial, eu sempre fui assim, do jeito que eu fui aqui em Santa Cruz. Inclusive, eu tenho até um nomezinho que me chamam lá em Recife, né, que os policiais lá da CIPMOTO, da ROCAM de Recife, me conhecem, não como Júnior da ROCAM, me conhecem como um apelido que eles mesmos colocaram. Thunder Black. É, Thunder Black. Thunder Black, que significa Truvão Negro, né? É porque eu sempre fui ativo, eu sempre fui de rua. Do mesmo jeito que a gente aqui passava da hora de almoçar, da hora de jantar, com ocorrência, em Recife era do mesmo jeito, Sidney. Era do mesmo jeitinho. Então, é vocação. Ser polícia tem que estar no sangue. Eu não vou nem perguntar ao sargento Ernesto sobre a polícia militar na vida dele, porque eu lembro que em uma determinada entrevista que eu fiz essa pergunta a ele, os olhos dele encheu de lágrimas e ele disse que a polícia militar significava a vida dele. Depois da polícia militar foi que ele construiu a família dele, depois da polícia militar foi que ele conseguiu uma independência financeira, enfim. A polícia militar representa para o tenente Ernesto a vida dele. Então, por isso que eu não vou fazer ele chorar de novo, como em outra entrevista, mas aí eu vou querer que vocês me falem um pouco, relembrar também que houve uma época que vocês, inclusive, tiveram aí um café da manhã com secretários de defesa social na época, com comandante geral, inclusive também, e parece que também tiveram um encontro com o governador justamente por conta de uma operação da qual vocês estiveram à frente na cidade de Toritama, onde havia lá um sequestro de uma família mantida refém por alguns elementos armados e o trabalho de vocês naquela oportunidade foi de fundamental importância para que tudo saísse bem. E sargento Ernesto, eu me lembro que foi quem conduziu as negociações. Lembra dessa ocorrência, sargento? Ou, sargento não, tenente. O costume ainda é... Naquela época, eu estava imaginado em um sítio, aí fizeram pessoas, faziam refém, pessoas idosas, tinha cadeirantes, crianças. E eu cheguei rapidamente lá, depois de uma denúncia, e ao chegar, eu dei logo contato com o Júnior, estou indo para a situação, dependendo do que está acontecendo lá, eu queria apoio. E pronto, o Júnior chegou com a equipe dele, fizendo aquele cerco lá. E eu comecei a negociar com os elementos que estavam fazendo caça privada daquelas pessoas. E graças a Deus saiu tudo bem, vou lá. Desde aquela situação, recebemos elogios, comandante-geral, governador, comandante do batalhão. Eu fui abraciar com essa medalha do Padre Zuzinha, que tem aqui na cidade, as pessoas se destacam. Então, fizemos um bom trabalho. Eu vou peço a vocês, em casa de lindamentos, Júnior Rocan é o homem certo para estar nessa zona do vereador. Porque é um homem de bem. É um cara que é contra a corrupção. Na atual conjuntura que estão vivendo no país, precisa de uma pessoa feita no centro Júnior. Eu tenho certeza. Nos bastidores já tem os contra, querendo que ele não se eleja. Porque ele vai complicar a lei. Ele não vai admitir certas coisas que se acontecem. Então, gente, o momento é esse. A hora é essa. A arma que temos, a arma importante, nós podemos, nós devemos mudar o país, a cidade que a gente vive. Porque a arma maior que temos é o voto. Verdade. Chegou o momento de colocar o Júnior Rocan. Do jeito que eu estou vindo aqui hoje, pedir por ele, Deus nos livre, Deus nos livre, de chegar no vereador e fazer um mau trabalho. Porque daqui a quatro anos, eu venho ao que eu quiser. Eu digo, não vamos votar mais nele. porque ele não decepcionou. Isso é, estou falando isso, dizendo, caso isso venha a acontecer. Mas eu confio em Júnior Rocan, que trabalhando juntos, deixamos muitas vezes de estar no nosso lar, em nossas famílias, então eu deixamos alimentar para dar o sangue a essa cidade. Vocês sabem que aqui, eu sofri quase que morro aqui, ele também chegando, dando apoio, estava comigo no dia, que houve uma situação muito difícil. Então, o nosso sangue foi derramado aqui nessa cidade. Então, o momento é esse. É um homem de coragem, é um homem que veste a camisa, e é um homem que estiver de honra. Então, eu tenho certeza que ele irá fazer isso. E voltando um pouco ao assunto que você falou da ocorrência, lá em Toritama, eu fui agraciado nessa... Medalha Tiradentes. Medalha, a medalha Tiradentes. Eu tenho a medalha Tiradentes por ter sido o primeiro colocado no curso de cabo e no curso de sargento. Mas eu tenho a medalha de honra ao médico policial pernambucano, entendeu? E que foi agraciado e foi dado pelo governador. Essa medalha. Lembro. Inclusive, a gente fez uma matéria na época. Isso. Os primeiros policiais do interior e o comandante-geral ficaram um café da manhã só para a gente. Querendo saber quem eram o sargento Ernesto, quem era o cabo Júnior, pelos destaques que tivemos, graças a Deus. Essa cidade aqui já foi modelo de segurança. O senhor me lembra disso. Saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico. Foi de políticos, coronéis de outras cidades, de outros batalhões. na época era o coronel Varedo, que era major. Então, o civil tem sempre aqui. Ele era o comandante e nós na rua combatemos a criminalidade. E graças a Deus, estamos cantando história hoje. Estamos felizes, estamos aposentados, contando essa história. e agora é o momento para dar mais poder ao sargento Júnior e nação parlamentar. Não terá a caneta, fazer projeto e lutar e pedir apoio para mim. Porque se não chegar junto, denuncia. Aqui está saindo projeto e cadê o apoio? Tem que fazer assim. E eu tenho certeza que ele irá fazer isso. Com certeza. Eu estou apresentando o programa 30 Minutos de Prosa aqui através da página do blog Agresto Notícias no Facebook. Se junte aos quase 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual da região. Siga a nossa página e também compartilhe essa transmissão para que seus amigos do Facebook fiquem por dentro desse bate-papo que estamos tendo com o sargento e candidato a vereador de Santa Cruz do Capibaribe, o Júnior da Rocam filiado ao PSDB, bem como com o Tenente Ernesto. Eu quero mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo, ao José Rivaldo, ele que fala aqui, boa noite, vereador, rumo à vitória, o Alexandre Calvalcante, muito bom. Também a Prémocon, a Regiane e Maria também nos assistindo e dizendo aqui, Tenente Ernesto é uma potência. Cícera Maria, boa noite a todos vocês. Enfim, a todos que estão nos acompanhando, peço que vocês compartilhem a nossa transmissão para que seus amigos internautas também interajam aqui conosco. Júnior, eu queria que você me fizesse uma avaliação sobre o governo do prefeito Ativieira. Como é que você observa em que áreas ainda precisa avançar, em que áreas o governo fez com que a cidade avançasse? Olha, a gestão do atual prefeito, o excelentíssimo Edson Vieira, nós fizemos muito avanço nessa gestão. Ele fez muito desde 2013, e eu, quando eu entrei em 2016, dentro da segurança pública, nós tivemos vários avanços. Nós somos a primeira cidade do Agreste a se armar. Nós somos a terceira cidade de Pernambuco a se armar, a cumprir a Lei 13.022, uma lei federal de 2014. Uma vez o prefeito perguntou por que armar guarda? Para cumprir a lei, para cumprir a Lei 13.022, uma lei federal, onde a guarda hoje tem poder de polícia. Nós tivemos vários avanços, hoje nós temos 30 armas compradas pela gestão, 30 pistolas e 412, 412 militar, modelo militar. Foi conseguido através de emendas de outros deputados, tanto da gestão, tanto a favor da gestão como não a favor, porque o prefeito Edson Pinheira, ele viu desse lado que não adianta ter, porque fulano ou ciclano que não é do nosso partido, que não é do partido, da gestão, ofereceu oito viaturas, por que não aceitar? Ele aceitou as oito viaturas. Dentro da saúde, a gente avançou muito também. Tem muita coisa para fazer, Sidney? Tem muita coisa ainda para avançar, muita coisa, porque ninguém é perfeito, ninguém faz nada com a maior perfeição, sempre fica, Sidney, aquela coisa faltando, não é verdade? Sempre fica aquilo faltando, não existe perfeição, não existe perfeição, perfeito só foi Jesus Cristo, ele foi perfeito. A sua atuação como secretário executivo de defesa social, até que ponto foi diferenciada, bem como houveram outras melhorias na guarda, principalmente com relação às viaturas também que chegaram na guarda municipal, justamente enquanto você e o tenente Sena estiveram aí à frente. Eu tenho uma frasezinha, Sidney, que eu gosto muito de dizer. Tem pessoas que se acham entendido em segurança pública e opinam, mas eu sou assim, eu tenho uma firmeza em dizer cada técnico no seu devido lugar. Então, a guarda precisava de pessoas técnicas ali. Nós conseguimos, a gestão, ela conseguiu armar a guarda com 30 pistolas, 412 militares, que são as mais modernas que tem hoje para ser usada pela guarda civil municipal, os coletes balestres que estão chegando, nós temos 12 viaturas novas, estão chegando umas 4 motos novas também, compradas pela prefeitura, e a gente teve vários avanços. Hoje, a guarda municipal, ela é clamada, ela é respeitada pela população de Santa Cruz. Antigamente, chamavam de guardinhas, hoje não chamam mais de guardinhas, hoje são os guardas municipais de Santa Cruz, que, quiçá, a melhor de Pernambuco, viu? Eu posso dizer assim, a melhor de Pernambuco, porque o que a guarda municipal vem fazendo aí em ocorrências, nós temos a especializada, a Romute, que é de moto, que faz o mesmo serviço hoje que a Rocam faz da Polícia Militar, nós temos, nós vamos agora abrir um concurso para a Romu, que é uma outra especializada, nós temos a guarnição da Maria da Penha, a patrulha escolar, que faz um excelente trabalho dentro das escolas, e é sempre homenageada e sempre aclamada pelos professores, né? Então, o avanço que nós demos nessa gestão de segurança pública foi grande, grande mesmo, é uma coisa que, que, é, está acima, só tem, Sidney, duas guardas acima em aparelhamento de Santa Cruz, e eu creio, e eu creio com, eu lá dentro da, da Câmara dos Vereadores, colocando projeto para abrilhantar e incrementar mais a segurança de Santa Cruz, nós vamos chegar em primeiro lugar como já fomos, em primeiro lugar em segurança, e saímos até, quem se lembra disso, os antigos se lembram, nós aparecemos até no Fantástico, é, a nossa cidade, ela foi para o Fantástico como modelo em segurança pública, o senhor lembra disso, Tenente? Com certeza, fizemos uma tese, isso aí, E fomos muito felizes, estávamos sendo reconhecidos do nosso trabalho, infelizmente, infelizmente, ele não tem hora, a sociedade, gostava do nosso trabalho, porque fazia denúncia, nossos celulares, nossos números, em rádios, em blogs, num pessoal particular, e as pessoas ligavam, e poucas horas depois, então a resposta aprendia, chegava junto, e eu gostava, gostava do nosso trabalho, por isso que é esse que o evento sucedido. Júnior, como é que surgiu a ideia de ser candidato e por quê? Eu hoje estou aposentado, passei 30 anos na Polícia Militar de Pernambuco, a minha família profissional, porque em primeiro lugar a minha família é a minha esposa, a minha filha, meus filhos, mas a minha família profissional, minha primeira família profissional, a Polícia Militar, a minha segunda família profissional, a Guarda Municipal de Santa Cruz de Capibarebe, a que tem um carinho muito grande, tem alunos ali, um carinho imenso, e surgiu assim, Sidney, a vontade, hoje eu quero em outra esfera fazer muito mais pela Segurança Pública de Santa Cruz, como vereador, projetos, fiscalizando, indo para a rua, vendo a dificuldade, a deficiência dentro da nossa cidade, como eu via quando estava em cima da moto da ROCAM no dia a dia. O senhor tem acompanhado o trabalho da atual legislatura, como é que o senhor observa o desempenho dos vereadores atuais de uma forma geral? Olha, eu tenho uma palavra assim para dizer, não reclame do prefeito, reclame dos vereadores que vocês colocaram lá que alguns não estão fazendo o que deve fazer, que é fiscalizar e projetos de lei, principalmente fiscalizar, ir para a rua, e buscar e ver o que está faltando porque você foi colocado lá pelo povo, você não foi colocado por A mais B, não, você foi colocado pelo povo de Santa Cruz que acreditou em você e colocou você lá, você é o representante deles, você tem que estar na rua, não é num birozinho, não é viajando, não é passeando, é na rua buscando melhoras para a nossa população. Júnior, o que esperar de um eventual mandato seu? Rua, rua, eu estava conversando aqui com o Tenente Ernesto, uma pessoa que eu admiro muito e eu me espelhei nele, é no nosso Rui, quando ele foi vereador, você sabe disso, ele era um vereador de rua, lembra disso? Uma vez eu parei com a moto da Rocam, o Rui estava com a reta escavadeira colocando manilha na passagem molhada que liga Santa Cruz de São Domingos, eu perguntei está fazendo o que aí, ele disse, eu estou aqui trabalhando e coloco essa reta escavadeira que eu estou botando no meu bolso, você viu isso? Eu aprendi com o Rui e me espelhei nele, vereador tem que estar na rua, vereador tem que estar lá, procurando o que está faltando no seu bairro, no seu bairro, porque quem que colocou ele lá foi você. Júnior, um tema muito debatido, muito, ainda é muito atualizado esse tema sobre a questão de armar a população, a gente tem um presidente hoje que é totalmente favorável a essa política de armamento do cidadão e você como policial militar, qual é a sua direção, a sua opinião com relação a isso? Contra ou a favor? Eu votei em Bolsonaro e votarei nele de novo. Eu sou de total acordo, o cidadão, o cidadão, ele passar por todo o processo para se armar, ele deve ter uma arma dentro de casa para proteger a vida dele, proteger a vida da família dele e proteger a vida de outro que pode estar precisando no momento e não está passando nenhuma viatura da polícia, mas o seu vizinho que é, que tem um posse de arma, ele pode salvar a sua vida. Entendeu? Eu sou total apoio, o cidadão, ele deve ter o posse de arma, o posse para possuir a arma dele dentro da sua residência. Porque em 1986, quando eu entrei na polícia, Sidney, existiu o porte, o porte de arma. A gente chegava, fiscalizava, parava o cidadão, dizia, o senhor está armado, estou, eu tenho o porte. Ele entregava a arma, entregava o porte, a gente via, botava lá no top, liberava ele e a criminalidade, Sidney, por incrível que pareça, era bem pouca. Porque o bandido, ele pensa duas vezes quando sabe que o cidadão, ele está armado dentro da sua casa, dentro da sua residência. Ele sabe que ele entrando ali, ele vai ter uma reação igual e contrária como a lei de Newton em cima dele. ter na internet, sua opinião sobre o assunto. Concordo com o Júnior, também votei em Bolsonaro, porque ali eu estou vendo a diferença. Pessoa que é cristão, gosta da família, quer o bem da sociedade, é pessoa que não é corrupta, porque isso foi colocado pelo povo. Porque você se encolhava e traia a população. E faz dois anos que Bolsonaro está, agora ele não viu problema nenhum. A gente via a bagunça que era, invasão de terra, aquelas passeatas, aquelas coisas horríveis que aconteceram, e o cara veio para mudar. Então, o Lula, eu votei duas vezes no Lula e fui decepcionado. Nunca mais eu voltarei no Lula. Porque aquela conversa do pobre do pobre, o Lula foi uma decepção. Então, o Lula jamais. O Bolsonaro continua assim, no término dos quatro anos, e permanecer, eu voltarei novamente. Se pisar na bola, corta também. Enquanto a respeito da posta de arma, todo cidadão, como foi dito pelo Júnior, não existe um estando de tiro, psicoteco, treinamento, ficha limpa, pessoa indônea, pessoa boa, vai lá, a pessoa federal consegue sua arma para proteger sua família, vizinho, proteger seu lar, não vai estar no meio da rua, com embate bêbado, tirando onda, bagunçando, cidadão de bem não tem problema. A gente trabalhava, desde o Júnior, a gente trabalhou em equipe, cidadão de bem, a gente trata bem o cidadão de bem. Muitas vezes a gente parava, estava com o quê? Não, está faltando gasolina, entra aqui na viatura, o cidadão ficava. Entra aqui, vamos no posto comprar gasolina, baixou o pneu, a gente mesmo fazia o serviço. trocava o pneu. E o cidadão tem que ser bem tratado. E eu acho que tem que dar arma. Minha opinião é essa. Tenente, nosso tempo já está esgotado, Júnior, eu quero, desde já, agradecer, é um prazer lhe rever novamente. Tenente. O passeio é meu, senhor, você sempre nos acompanhou, você sempre nos acompanha no trabalho, eu quero dar um recado a essa população, a Santa Cruzense. Estou logo de Júnior lá. É um mundo de bem, é um cidadão de bem, o Júnior, o Rocão. Se fala muito na política, tem que ter dinheiro para se eleger, o Júnior não tem. é um cidadão de bem, vindo aqui assalariado, não tem dinheiro. Mas você, o senhor, a senhora, sua família, pode eleger ele. Porque se der peito, volta. Não parece que ele tem dinheiro. A conversa é, tem que ter dinheiro, quem não tem dinheiro, não se elege. Mas, o senhor, a senhora querendo, pode colocar o Júnior lá. Vamos, vamos fazer a diferença. Vamos auxiliar essa cama dos velhadores. Raposa velha, as antigas, estão fazendo, não dá política profissão. E quando você faz profissão, você começa, sua índole começa desviando. Vamos dar a oportunidade, o Júnior, o Júnior da Rocão. Eu estou com ele. Candidato, fique à vontade para as suas considerações, destacar mais algum ponto que a gente não tenha tocado ao longo desse bate-papo. Eu quero agradecer a você, primeiramente, a Deus, quero agradecer a você pela oportunidade e dizer ao povo de Santa Cruz e ter uma confiança. Confie em mim. Aqueles que sabem quem eu sou, que desde 2002 me conhecem, sabem do meu caráter, sabem do meu trabalho aqui em Santa Cruz, do meu trabalho que eu jamais fiz com que não fosse cumprido qualquer chamado que um cidadão de Santa Cruz fez através do nosso telefone não particular, como assim bem disse o tenente, mas o telefone funcional. Você lembra que eu tinha o Disque Rocão, lembra disso? Que você botou nos blogs, em vários blogs. O povo sabe que quando ligava para mim, rapidamente eu chegava. Você vai ter um representante lá dentro da Câmara. Você vai ter um vereador de rua. Isso eu prometo a vocês. Eu sei que vocês estão cansados de promessa, mas eu estou aqui lhe dizendo, confie, acredite, como vocês sempre acreditaram em mim, no meu trabalho na Rocam, no meu trabalho aqui dentro de Santa Cruz. Me coloque lá e vocês verão. Eu só quero quatro anos. Eu só peço a vocês quatro anos. E eu vou mostrar a vocês como é que vai ser o meu mandado. Certo? O meu número, no dia 15, vote certo. Sargento Júnior, 45, 566. Vou repetir, 45, 566. Dida, 45, prefeito, Joselito, vice. Você vai ver e não vai se arrepender de ter dado o seu voto para mim como vereador. Então está aí, esse foi o nosso bate-papo com o Júnior da Rocam, Sargento Júnior da Rocam, candidato a vereador pelo PSDB e também com o meu amigo Tenente Ernesto. Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando até agora. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer também ao meu irmão e amigo Tenente Ernesto. Eu não poderia deixar de agradecer a ele por ter vindo aqui de Caruaru. Certo? Quando eu disse a ele que ia fazer essa entrevista, ele disse eu vou estar do seu lado para lhe apoiar. Aqui a gente passou muitas dificuldades, trocamos muito tiro com bandido aqui em Santa Cruz. A gente às vezes dormia fardado porque não dava tempo de tirar a roupa. Lembra? Tenente Ernesto. E quando eles sabiam que a gente estava de serviço eles, pronto, tá aqueles dois negão e o Júnior na moto a gente não vai para a rua não e não ia mesmo não porque se fosse a gente pegava. Pegava rapidinho. Compartilhe a nossa transmissão para que posteriormente seus amigos também fiquem por dentro desse bate-papo que estivemos aqui com o Júnior da Rocam. Bem como siga a nossa página se junte aí aos quase 120 mil seguidores e você sendo um seguidor do Agressa Notícia automaticamente você recebe notificações de transmissões iguais a essa que a gente faz em tempo real. Amanhã estaremos de volta às 18 horas e o entrevistado vai ser o candidato a vereador Demi da Saúde. Às 18 horas nos encontramos novamente aqui através do programa 30 Minutos de Prosa. Um forte abraço.